Para manter os estoques em níveis adequados, os bancos de sangue do EMEPAR de todo o estado funcionarão em horários especiais durante as semanas do Natal e do Ano Novo. Confira como será o plantão em Ponta Grossa. Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, o banco de sangue fica aberto das 8 às 15 horas. Nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, atende das 12 até as 16 horas. Entre os dias 24 de dezembro e 3 de janeiro, o banco não abre. As atividades dos 22 endereços da Hemorrede Estadual voltam ao horário normal no dia 4 de janeiro. O endereço em Ponta Grossa do Banco de Sangue é na Rua General Osório, 427, perto do SAMU. O telefone para contato é o 3223 1616. Para ser doador de sangue é preciso estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem descansado e alimentado, apresentar um documento oficial com foto e ter no mínimo 16 e no máximo 69 anos. Menores de idade devem ir acompanhados de um responsável. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.